Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo, vamos dar início ao estudo de um novo livro aqui no canal, e o livro é esse, Um Roqueiro no Além. Livro ditado pelo Espírito Zílio e recebido através da mediunidade de Nelson Moraes. Vamos a um pequeno resumo do que iremos encontrar nas páginas deste livro. Conteúdo importante para as nossas reflexões e aprendizado. Roqueiro famoso, surpreendido pela morte prematura causada pelo uso abusivo de drogas e álcool, se vê diante de uma realidade que jamais imaginaria. Propagador da liberdade incondicional, por estranha ironia, Submetido à lei de causa e efeito, se viu preso à sepultura durante longo período. Mais tarde, livre dessa situação, percorreu os vales de sofrimento até alcançar o equilíbrio. Amparado pelos benfeitores, conheceu no mundo espiritual diversas situações em que se encontram espíritos ainda apegados aos prazeres da terra. Seus depoimentos, com certeza, servirão de alerta para muitos pais, cujos filhos são órfãos de carinho e compreensão. E servirão também aos jovens que ainda acham que a vida é uma eterna brincadeira. Dito isso, vamos ao capítulo número 1, intitulado Na Sepultura. A minha morte foi como um pesadelo. Senti um profundo torpor e perdi os sentidos. Depois de algum tempo, recobrei a consciência e parecia estar bem. Até que percebi que algumas pessoas estavam colocando-me dentro de um caixão. Tentei reagir, mas não consegui mexer-me. Gritei, dizendo estar vivo, mas ninguém me ouviu. Quando fecharam o caixão, dei murros na tampa, tentando abri-la, mas meu esforço era em vão e perdi os sentidos. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando dei por mim novamente, senti que me colocaram em um veículo e viajamos por algum tempo. Os solavancos do carro enjoaram-me. Comecei a passar mal e não tinha espaço para vomitar nem para me mexer. Sentia-me sufocado. Quando o carro parou, escutei gritar em um meu nome, seguido de muito pranto. Pelo movimento, percebi que ali deveria ser o local do velório. Tiraram o caixão do carro e, quando menos eu esperava, abriram a tampa. Eu senti um grande alívio. Tentei levantar-me, mas não consegui. Muita gente debruçou sobre mim para chorar. O que eu poderia fazer? Já havia tentado de tudo para sair dali. A única explicação que eu encontrava para aquele fato é que eu estava realmente morto e o meu espírito, preso ao corpo, que já começava a cheirar mal. Diante da minha impotência, tive que aceitar aquela situação. Observei cada pessoa que passava por mim. Olhavam-me piedosamente e lamentavam a minha morte. Quase todos que passaram por aquele desfile de lágrimas e de hipocrisia diziam a mesma coisa. Que pena, tão jovem. Outros coxichavam. Foram as drogas que o destruíram. Depois de algum tempo, fecharam o caixão, puseram-me novamente em um carro. E fiquei tonto. Comecei a passar mal. Por alguns momentos, tive a esperança de que tudo aquilo poderia ser um sonho e que, naquele momento, eu ia morrer de verdade. Mas acabei apenas desmaiando. Quando voltei a mim, não sei quanto tempo depois, escutei algumas pessoas conversando. Pelo que elas falavam, deduzi que estavam levando-me para o cemitério. Quase me desesperei. Senti um medo terrível, principalmente quando percebi que estavam sepultando-me. Não cheguei a entrar em pânico, mas rezei todas as orações que eu havia aprendido. E isso, de certa forma, me acalmou. Lembrei-me da minha vida, desde quando eu era criança. Revi todo o meu passado. Era como se eu estivesse assistindo a projeção de um filme na minha mente. A partir daí, naquela solidão profunda, comecei a julgar minhas atitudes. Fui um combatente. Lutei contra um sistema que eu não aceitava e que me causava revolta. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema que eu condenava. Sem perceber, havia optado pela fuga. A mesma fuga que me havia fascinado em outros momentos da minha vida. O sofrimento por que eu estava passando era característico dos suicidas. Era assim mesmo que eu me sentia um suicida. Levado pela revolta, percorri o caminho das drogas até encontrar a morte. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Na verdade, fui um equivocado. Apontei tudo o que eu achava que estava errado, mas não soube indicar o certo. Minhas intenções eram boas. Mas minhas atitudes eram contraditórias. Em vez de atacar e ferir o sistema, eu deveria ter contribuído para transformá-lo. Não corri atrás do ouro dos tolos, mas na cama do meu apartamento, fiquei deitado com a boca aberta esperando a morte chegar. Ela chegou antecipada. Veio convidada pela minha insensatez. Em vez de repousar em meus braços, ela agora fazia arder minha consciência. No auge da minha angústia, eu questionava. Quanto tempo terei que ficar nesta situação? Ficarei aqui até o dito trem passar? Será que vou ou será que fico? Eu consolava a mim mesmo. Não importa. Se vou, livro-me deste mundo equivocado. Se fico, tento outra vez. Diante das dúvidas que me povoavam à mente, eu afirmava. Tenho certeza de que a vida é eterna. Este é apenas um momento como outro qualquer. Vai passar como tudo passou. Essas autoafirmações reconfortavam-me. Constantemente eu buscava encontrar as vantagens que aquela situação me proporcionava. Então eu dizia, pelo menos aqui, não ouço os noticiários infames. Não posso beber e nem me drogar. Naquele momento, eu percebi que havia esquecido o vício. Sentia-me, de certa forma, reconfortado. Pelo menos, aquela situação proporcionava-me um bem verdadeiro. E o tempo foi passando. Vez ou outra, alguém vinha depositar flores sobre o meu túmulo. Elas pareciam ajudar-me. Sentia-me, sentia o perfume delas amenizando o cheiro dos ossos que restaram do meu corpo. Lembrei-me de que um dia, eu e um amigo tentamos nos comunicar com as plantas. Talvez, pela importância que demos a elas naquele dia, agora, vinham retribuir-me, socorrendo-me com um delicioso perfume. Eu escutava tudo o que se passava no cemitério. Ouvia muitos gritos de desespero. Muitas vezes, adormeci, mas os pesadelos faziam-me acordar assustado. Sonhei várias vezes que estava junto à família. Desesperado, tentava falar que estava vivo, mas ninguém me ouvia. Entre sonhos e pesadelos, continuei preso àquele ataúde que se transformara na minha casa. Eu perguntava a mim mesmo, seria esta a minha derradeira morada? Jamais sairei daqui. Logo em seguida, respondia a mim mesmo, cheio de convicção, não. Tenho certeza de que não. Eu não acredito nas penas eternas. Logo, estarei fora daqui. Não sei se era intuição, mas eu tinha realmente a certeza de que, em determinado momento, eu sairia dali. Tentei levantar-me algumas vezes, mas ainda estava preso àquela situação. Temos assim, então, o capítulo que inaugura o estudo deste livro, O Roqueiro do Além. Mas antes de avançarmos na reflexão deste primeiro conteúdo, é necessário esclarecer um ponto importante, que é o seguinte. Este livro nos traz a história de Raul Seixas no plano espiritual. Ou melhor, nos traz um pedaço, um recorte da história dele no plano espiritual. Uma parte de sua caminhada. Todavia, não vamos encontrar o nome Raul Seixas escrito em nenhuma destas páginas. O nome dele não está escrito aqui. E por que isso? Por que a gente não encontra o nome dele aqui? Essa resposta está no prefácio. Que nos diz o seguinte. O editor optou por manter o nome do poeta, músico e roqueiro, numa cortina de fumaça. E a gente entende. As possíveis discussões com famílias encarnadas. Então, para preservar as famílias e também possíveis desdobramentos jurídicos, o nome dele foi ocultado. Assim como no livro, faz parte do meu show, que também temos o estudo deste livro aqui no canal, lá não temos o nome Cazuza nas páginas do livro. Mas tanto o conteúdo daquele livro, quanto esse, nos indicam os personagens. Isso é importante a gente entender. Entendido isso, vamos ao conteúdo. Zílio, Zílio Espírito, é o mesmo personagem, Raul Seixas, que esteve aqui reencarnado, tempos atrás. É o mesmo ser, com dois nomes diferentes. No plano físico, Raul Seixas. No plano espiritual, o nome dele é Zílio. Como o meu nome no plano espiritual vai ser outro, o seu também. O nosso nome aqui no plano físico é temporário. E isso muda lá, no plano espiritual. O título se chama Na Sepultura. Portanto, ele vai narrando todas as aflições que ele vivenciou do momento em que o corpo dele para de ter atividade. Ele estava lá, onde ele morava, no apartamento, na casa, eu não sei. Em um determinado momento, o corpo dele entrou em inatividade. Não suportou mais as situações que ele estava impondo ao próprio corpo. E o corpo entrou em óbito. E ele diz o seguinte. A minha morte foi um pesadelo. Já vamos parar aqui. A morte dele foi um pesadelo por quê? Interrogação. Foi imposto a ele? Foi obrigado a ele? Foi um castigo imposto a ele por Deus ou por alguma entidade divina? Foi um pesadelo porque ele construiu uma caminhada para que esse pesadelo acontecesse. Sentiu um profundo torpor e perdi os sentidos. Porque Allan Kardec já nos traz essa informação. Para muitas pessoas, a morte traz perturbação. Porque as pessoas não têm o entendimento do plano físico, da realidade espiritual. São materialistas. Vivem a matéria, vivem o hoje e o agora. A situação do planeta físico. Mas a morte visita. E ao se deparar com o desencarne, entram em perturbação. No caso dele, começou a sentir um torpor. Porque ele já vinha num processo de embriagar os sentidos. Sentiu um torpor e perdiu os sentidos. Não acompanhou mais nada. Depois de um tempo, ele recobra a consciência. Então, ele apaga e depois ele acorda. E ele já nota que ele está sendo colocado dentro de um caixão. Então, ele vai tendo esses rompantes de consciência. Durante toda essa trajetória aqui do capítulo número 1 que inaugura o livro. E ele entra em desespero. Porque ele não sabe que ele está já no plano espiritual. Quando fecham o caixão, ele começa a dar soco. E sim, ele bate na tampa do caixão. Ele bate. Porque ele ainda se entende como um homem num corpo físico. É o pensamento. É o entendimento que ele está tendo dele naquele momento. Então, ele entende que ele está vivo. E que ele dá soco para tentar quebrar aquilo lá. Ele grita. Ele berra. Ele esperneia. Nada adianta. Porque ele está prisioneiro dentro do corpo. O espírito que se debate está preso ao corpo que está inerte. Que sensação é essa? Pergunto a você. É como ele diz. Um pesadelo claro que é. Porque ninguém deseja isso para si. Meu esforço era em vão. Perdi os sentidos. De novo, ele apaga. Se desconecta. De tanta ali perturbação. Porque aquilo é. É como se ele estivesse sendo condenado àquele tipo de morte. Que é algo terrível. Só de pensar já traz uma certa perturbação. Ser colocado num caixão, enterrado ainda com vida. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Perde completamente a noção. De novo. Estado de perturbação. Aí ele se dá novamente a consciência e vê que ele está no carro, caminhando. E naquele trajeto, ele começa a ter emoção, sentimento, desejo. Situações como ocorriam no plano físico, se repetem lá. Quando ele diz, os alavancos do carro, enjoaram-me. Espírito ficando enjoado? Sim. Ele queria se mexer em um desejo, mas não tinha espaço, ele estava ali, ancorado. Ele estava ali, preso. E sentia-se sufocado. Ele queria se mexer, estava enjoado e sufocado. São sensações que a gente tem aqui no plano físico. mostrando que ele ainda achava que era o mesmo antes. Aí tiram ele do caixão, abre a tampa e ele, ah, que alívio. São as sensações que a gente continua a vivê-las no plano espiritual. E ele está no velório. E olha que interessante essa situação. As pessoas vão caminhando ali para, entre aspas, homenagear. Mas será que é homenagear mesmo ou será que é curiosidade? Alguns, acredito que, desejaram homenagear. Estar perto, que ele foi uma referência para muitas pessoas. Outros não. O homem é curioso e a gente sabe disso. A única explicação que eu encontrava para aquele fato é que eu estava realmente morto. E meu espírito preso ao corpo. Que já começava a cheirar mal. Ele começa a buscar um entendimento. Cara, eu morri. E o estado final do corpo de Al-Seixas trouxe a questão do cheiro desagradável. Porque a morte de Al-Seixas foi um suicídio. Ele destruiu seu próprio corpo. A coisa mais importante que ele tinha naquele momento era o corpo. Que estava servindo de veículo para o espírito. Então a coisa mais importante ele destruiu. Porque ele quis. E aí começava a cheirar mal. Ele sentia o cheiro. Ele sentia o cheiro dele. Olhavam para mim piedosamente e lamentavam minha morte. Quase todos passavam por aquele desfile de lágrimas e hipocrisia. Aquele que está ali no caixão, ele está lá muitas vezes. Portanto, quando você visitar um velório, cuidado. Cuidado com aquilo que você não vê e não ouve. Mas que está acontecendo ali. Isso tudo ficou registrado na mente dele. Hipocrisia. Por que ele está falando isso? Porque ele viu. Ele observou. Porque ele viu a falsidade que estava ali imperando. Parcialmente. Não total. Porque muitos ficaram tristes, logicamente, com a morte dele. Aí fecha o caixão. Por alguns momentos tive a esperança de que tudo aquilo poderia ser um sonho. Então, ele estava buscando uma consciência, mas também buscava se enganar. Ah, é um sonho como tantos outros. Eu vou acordar e etc e tal. Não. Daí a importância do entendimento espiritual que falta no nosso arcabouço mental. Se eu não sei disso, eu fico perdido, fico vendido. Fico sendo jogado de um lado para o outro. Porque nós vamos desencarnar. Como é que eu vou me comportar? Quando eu perceber que, de fato, o meu corpo já era. Já era. Não tem mais. Então, como é que eu vou me comportar? Vou me desesperar? Vou chorar? Vou querer correr? Vou me revoltar? Vou xingar? Vou trabalhar a favor ou contra? Porque a vida vai continuar. E aí eu vou precisar escolher. E aí ele se desespera. Sentiu um medo terrível. De novo. Uma sensação. Onde está a sensação? No espírito. Enquanto todos estavam olhando aos seixas, deitado, sem vida física, na contraparte espiritual, estava acontecendo tudo isso. Medo terrível. Quando eu percebi que estavam me levando para a sepultura. Olha o desespero. E aqui vem um ponto importante, que é o seguinte. Lembrei-me de toda a minha vida, desde quando era criança. Naquele momento ele começou a fazer uma retrospectiva. Que todos nós a faremos. Todos a faremos. Em que momento? Alguns fazem essa retrospectiva momentos antes de desencarnar. Minutos antes. Um minuto antes de desencarnar. A mente entra num estado de trabalho tão violento, tão veloz. Que a gente revive tudo assim, ó. Rapidinho. Isso antes de desencarnar. Momentos antes. E outros depois do desencarno. Cada caso é um caso. Por isso que a eutanásia é um crime. Ah, ele está com uma doença terminal, ele tem mais dois dias de vida, etc. Vamos aliviar o sofrimento dele. Não é isso? Pensam muitos. Ah, ele vai ficar sofrendo. É justo isso? É justo aquilo? Não se deve fazer isso. Não. Por quê? A gente tem a explicação aqui. Também Kardec nos traz. Na verdade, os espíritos orientam e Kardec só registra. Essa retrospectiva aqui, em que o homem e a mulher vão buscar todas as experiências que viveram naquela reencarnação. Isso, muitas vezes, muda o futuro imediatamente. Porque nasce ali a semente do remorso e do arrependimento. E se eu vou e eu cerceio essa possibilidade, eu anulo essa possibilidade, eu estou trabalhando contra algo que seria positivo, aquele que sofre. Por isso, não, não a essa questão da eutanásia, que é permitida em alguns países da Europa. Que países são esses? Países que não cultivam o amor no coração, não são cristãos, não seguem Jesus, não seguem as diretrizes do Evangelho, estão mergulhados na materialidade. Isso não é papo de religioso, não. Isso é a realidade espiritual desses países, mergulhados no materialismo. E aí lá, a eutanásia avança, o aborto avança, a guerra avança, a liberação das drogas avança, a liberação da prostituição avança. E todas as situações que vão degradando o ser humano, lá são aceitas como civilidade e progresso. E aí fica para cada um refletir sobre isso. E aqui ele também nos diz sobre a morte, porque ele diz o seguinte, a morte, ela chegou antecipada, aqui ele falando. Ele antecipou o retorno dele ao plano espiritual, suicídio. Ela veio convidada pela minha insensatez. E em vez de repousar em meus braços, ela agora fazia arder minha consciência, porque ele buscou isso. A morte é um caminho natural pelo qual nós precisamos passar e vamos passar, com medo ou sem medo, com receio ou sem receio, com coragem ou sem coragem. Ela pode vir mansa, tranquila, como ele coloca aqui, de maneira poética, repousar em meus braços, ou antecipada, violenta e brutal. Foi o caso dele. E ele vai então na retrospectiva. Revivi todo o meu passado, como se estivesse assistindo uma projeção de um filme na minha mente. E estava. E estava. Porque essa retrospectiva, ela é como se fosse algo que está agendado na nossa mente. Já está agendada na tua mente essa retrospectiva. A data da tua morte, da minha morte, do nosso retorno ao plano espiritual, está definido. Já está definido isso. Vai ser em tal dia, em tal hora, em tal lugar. Mas isso pode mudar. Claro que pode mudar. Por causa do livre-arbítrio, das nossas ações, da maneira como a gente lidar com as situações do mundo. Se eu me coloco ou não, em risco. Se eu trabalho para melhorar meu plano reencarnatório ou para piorar. Então tudo muda. Tudo muda. Mas está definido lá, pré-definido. Também está pré-definido e agendada na minha mente, no meu subconsciente, essa retrospectiva. Que eu irei passar por ela, todos nós iremos passar. Não tem escolha. Portanto, eu vou reviver momentos bons ou ruins. Porque eu estou trabalhando na minha caminhada, edificando minha caminhada. A partir daí, naquela solidão profunda, comecei a julgar minhas atitudes. Para mim, isso é poético. Para mim, isso é lindo. Porque é nesse momento de solidão, de retrospectiva, que ele começa a analisar tudo o que ele fez. Por isso que está programado para a gente a retrospectiva. Porque nós vamos rever nossos, como ele diz aqui, nossas atitudes, nossos momentos, nossas situações no passado. Colocar tudo na balança. E ele diz, fui um bom combatente. Lutei contra o sistema. Que eu não aceitava e me causava revolta. Então, o objetivo dele era destruir o sistema. É o objetivo. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo. E não do sistema que eu condenava. Ele se condenou ao destino que ele estava ali, vivendo. Sem perceber, havia optado pela fuga. A mesma que me havia fascinado em outros momentos da minha vida. Novamente, um equívoco. A fuga. Esse espírito zílio, que viveu como Raul Seixas, fugiu de algo. Fugiu. A mesma fuga que havia me fascinado em outros momentos da minha vida. O sofrimento, porque eu estava passando, era característico dos suicidas. Porque ele tratou a vida com descaso, com petulância, com arrogância. Se desfazendo do bem mais precioso que nós temos no plano físico, que é o corpo. Levado pela revolta. Revolta é bom, conselheiro, para alguém? Pergunto para ti. Qual revoltado se deu bem na vida? Qual? Percorri o caminho das drogas. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Aqui é uma posição dele. A gente não vai nem entrar para entender o que significa isso. O que revoltava ele? O que seria o bom combate para ele? São questões íntimas. É uma perspectiva dele, para ele, naquele momento. Mas a consciência sempre traz a resposta. Na verdade eu fui um equivocado. Apontei tudo o que achava que estava errado, mas não soube indicar o certo. Nada presta, está tudo errado. Todos estão caminhando de maneira equivocada. Tudo bem. Nos aponte o caminho certo. Nos indique a maneira como agir e se comportar. Porque apontar erro é fácil. Mas mostrar o caminho exige muito mais de todos nós. Minhas intenções eram boas, minhas atitudes contraditórias. Quanto tempo terei que ficar nessa situação? Continua a se questionar. E ele vai, então, numa conversa dele para com ele mesmo. Já que não tem mais ninguém ali. Ficarei até o dito trem passar. Aí ele começa a lembrar de alguma coisa das músicas dele. Se fico tento outra vez, se vou, livro-me deste mundo equivocado, então ele vai ali, num diálogo interno. Vai passar. Vai passar. Como tudo já passou. É o Espírito falando sobre as situações acima dele. O que que significa isso? Significa que nesse momento ele começa a ter consciência de outras coisas já vividas. Vai passar como tudo passou. Tudo que a gente passa, vivencia, fica lá atrás. Mas isso não significa que eu vou viver de maneira inconsequente. Como um delinquente. Foi como ele viveu. Um delinquente. Que agiu apenas para satisfazer os seus desejos, revoltado contra tudo e todos. Mas acima da postura, há ali um espírito imortal. Essas autoafirmações reconfortavam. Autoafirmações dele para com ele mesmo. De suas conquistas. Porque ele também tinha e tem suas conquistas. E olha aqui o ponto muito importante. Naquele momento dessas reflexões, percebi que havia esquecido o vício. Por que que ele esqueceu o vício? Porque a atenção dele estava voltada para algo distante do vício. Estava ocorrendo, naquele momento, tantas coisas na cabeça dele. Tanta confusão, tanta tempestade cerebral, mental, emocional e sentimental. Que ele simplesmente esqueceu do desejo da droga. Esqueceu. O foco dele estava em outro lugar. Questão de foco. Questão de direcionar. A direção do pensamento dele estava para um caminho. Lembrando que aquele não estava sendo obsediado ainda. Vai ser no futuro. Nos próximos capítulos. Aquele não tinha obsessão. Estava ele por ele mesmo. Quando eu me livro da obsessão, o que que fica? Fica somente o eu. E aí ele escolheu, de maneira inconsciente, focar em outra coisa. Que era a questão da morte, das suas vivências, do que ele estava passando ali, da situação em que vivia. Esqueci-me do vício. Sentia-me, de certa forma, reconfortado. Pelo menos aquela situação proporcionava-me um bem verdadeiro. Aquilo foi ótimo para ele. O que parece terrível para algumas pessoas, ou seja, ficar na sepultura, debaixo da terra, preso num caixão, como ele ficou, para ele foi ótimo. Para ele foi um remédio. Ele estava se curando aqui. O início de um tratamento. Isso aqui foi um tratamento para vocês. E não um castigo. Aos olhos externos é um castigo. Mas não é. Porque aqui era um tratamento para algo muito sério, que era a questão do vício. E aí ele começa a perceber certas coisas. A flor que é colocada lá no túmulo. E ele sente o cheiro. Ele está debaixo da terra. Mas ele capta. Porque ele tem uma essência artística. Ele consegue se conectar com a natureza. Isso é dele. É uma conquista dele. E ele sente o cheiro da flor que é colocada lá em homenagem a ele. E isso é dele. escutava tudo o que se passava no cemitério. Porque ali agora era a residência dele. A morada dele. E tudo ali estava influenciando ele. Assim como ele influenciava tudo o que estava ali. gritos de desespero. Gritos de desespero ouvi. de pesadelo. De pesadelo. De sonho. Ouvia gritos. Ficava com medo. Pensava com ele. Dormia. Ficava inconsciente. Depois voltava à consciência. Ficou então nessa tempestade. Será então que aqui é a minha derradeira morada? Eu vou ficar aqui para sempre? Eles questionavam. Não. Tenho certeza que não. Não sei se era intuição, mas eu tinha certeza de que em determinado momento eu sairia dali. Tentei levantar-me algumas vezes, mas ainda estava preso àquela situação. Por que ele estava preso àquela situação? Porque foi um período de tratamento ali. Em que ele ficou preso retido para observar a própria consciência. Claro que ele jamais ficaria eterno ali. A não ser que ele desejasse. Mas mesmo assim em algum momento seria tirado de lá. Mas ele não o desejava ficar lá. E ficou o tempo necessário para todas essas questões que acabamos de conversar. Capítulo 1 Na sepultura E o capítulo 2 É fora da sepultura. Capítulo esse que vamos ver na sequência do estudo deste livro. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus. Salve o nosso Mestre Jesus.